E se os homens estão cada vez mais vaidosos, aliás, essa história de que estética, procedimentos, até cirurgia plástica é coisa de mulher, gente, isso daí também é coisa do passado, viu? Hoje os homens já representam 30% dos clientes das clínicas de estética aqui no Brasil. E com relação ao consumo dos produtos de bem-estar, o cliente brasileiro ocupa o segundo lugar no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Estamos no mês de novembro, o novembro azul, hora de conscientização sobre a saúde dos homens, não só sobre o câncer de próstata, não, também da saúde mental, do bem-estar, que são abordados durante todo este período. Por isso recebemos aqui no estúdio o dermatologista Leandro Mauro, que tem foco na estética masculina, e também a Gisele Rodakowski, que é psicóloga e fala sobre essa relação entre a autoestima e a saúde mental. Sejam bem-vindos. Começava falando de estética, né? Essa busca pelo cuidado, ela já veio de algum tempo, tinha termo, né? O método sexual e coisa do tipo, mas agora é algo comum, como a gente viu pelos números, né? Bom, ele é muito complicado, tanto a cirurgia plástica, a cirurgia estética, isso é uma coisa que já existia, mas é muito mais recente, esse fundo, né? Tem uns carecas aí que se colocaram aí, mas, no geral, é ótimo, é ótimo. Doutor, e quando a gente fala de procedimento estético, né? A gente sabe que as mulheres procuram muito, né? Aqueles procedimentos na pele, o Botox, por exemplo. Tem algum dos procedimentos que é o mais procurado pelos homens? Eu só vou trocar o microfone, que acho que o microfone do doutor Leandro não está funcionando. Aí vou pedir para os dois utilizarem esse. Tem algum que é mais buscado pelos homens? O carro-chefe de cirurgia estética no homem é o transplante capilar, né? O implante de cabelo. Daí, claro, tem as outras cirurgias corporais que também são procuradas, né? Mas o carro-chefe ainda é o transplante de cabelo, justamente contra essa última notícia. Não estão acreditando aí que os carecas estão fazendo sucesso? Olha aí o príncipe, né? É, pela curiosidade mesmo. É muito caro fazer o transplante? É doloroso? É uma cirurgia, né? A gente tem que encarar todo o procedimento como uma cirurgia. Ele é feito sob anestesia, pode ser local ou com sedação. Quanto a preço, depende muito do que você está procurando, né? A cirurgia plástica, tanto para homem, tanto para mulheres, você acha de todos os valores. Aí é questão do que você está querendo, né? Entre até em qualidade ou local que você está procurando. Bom, gente, estamos vendo algumas imagens aí de homens famosos que passaram por procedimentos estéticos. Tem, inclusive, o vencedor da Fazenda 13, o rico Melquiades, que gastou mais de 50 mil reais em cirurgias plásticas. É muito dinheiro, né? Na época que ele fez os procedimentos, revelou que tomou a decisão depois de sofrer muito hate na internet, muitos críticos falando mal dele, da aparência. De acordo com o Rico, as constantes críticas sobre a aparência estavam o deixando para baixo e as cirurgias foram inevitáveis. Doutor, é a busca pela autoestima mesmo. Sim, mas eu acredito que o homem deva procurar essas cirurgias estéticas quando vier essa opção dele mesmo melhorar algo. Quando vem de terceiros esse desejo, eu já acho que daí cabe algo que a doutora Gisele vai explicar um pouco melhor, porque a pessoa tem que antes trabalhar aqui dentro, antes de querer trabalhar a parte de fora, né? E a internet acabou aumentando isso, né? Nessa semana, inclusive, teve um outro caso que chamou a atenção, o Diógenes Dionis da Silva Coelho. Foi o motorista de aplicativo que, sem querer, atropelou o ator Kaique Brito, aquele acidente que teve uma repercussão muito grande no mês passado. Bom, ele entrou nessa onda aí, depois de ficar conhecido na internet, virou, inclusive, um influenciador digital e, por conta de publicidades que tem feito na internet, entrou na onda da harmonização facial. Então, eu queria pedir para a doutora comentar justamente isso. Com a chegada desse mundo virtual, todo mundo exposto e fazendo vídeo, foto o tempo inteiro, aumentou a procura pela harmonização facial? Porque as pessoas buscam essa aceitação, é isso? Sim, isso confirma aquilo que o doutor estava falando, de que, realmente, é pela expectativa do outro, pelo que o homem acha que o outro quer dele, que ele busca esses procedimentos. Então, passa a fazer sentido. Vê que, para aquele motorista de aplicativo, até então, não fazia sentido ele fazer uma harmonização facial. Mas, na hora que ele começa a interagir com um público diferente, e ele imagina que o público quer isso dele, aí passa a fazer sentido para ele e ele toma a decisão de buscar. Então, o que a gente procura numa avaliação psicológica, numa consulta, é saber se esses procedimentos fazem sentido para ele ou não. Porque, quando não faz sentido, pode trazer até mais mal-estar do que antes. Uma hora pode até se arrepender, né? Se fez por conta de uma pressão de outras pessoas e não por um desejo próprio. É, então, o desejo, a gente acredita que nunca é próprio. Sempre vem do outro, sabe? Mas, ele precisa articular isso com algum sentido, uma produção de sentido. Eu vou fazer isso porque eu quero obter aquilo, eu quero me relacionar com esse público. E eu acredito que a minha relação será melhor se eu for a pessoa que eles querem que eu seja, né? Então, isso passa a fazer sentido. Então, isso melhora ao invés de piorar. Muitos homens buscam na atividade física melhorar o corpo, melhorar a autoestima, mas, às vezes, isso não basta. O influenciador Eliezer fez, recentemente, uma cirurgia para reduzir o tamanho das mamas, a ginecomastia, que é associada à lipoaspiração, né? E foi feita após várias reclamações dele, que sempre se incomodou com essa parte do corpo. Nós, inclusive, gente, temos o Eduardo Barbosa, que, assim como Eliezer, teve um ganho de gordura muito grande nas mamas, por causa do uso de anabolizantes. É aquele problema, né? Busca atividade física, mas daí acha que isso não basta, quer um corpo rápido, mais forte, e acaba utilizando anabolizantes. Ele vivia com vergonha do próprio corpo e deixou de usar várias roupas por não se sentir à vontade. Foi aí, então, que decidiu fazer a mesma cirurgia do Eliezer. Eu tive essa experiência, hoje eu estou bem, estou feliz, estou podendo usar minhas roupas, coisas que eu tinha muita vergonha de usar, camisa, principalmente, regata, para ir para a academia também. Quanto mais eu fazia exercício, parecia que ficava mais dolorido. E, graças a Deus, hoje eu estou curado, estou muito feliz. Doutora, tem que ter esse cuidado também de não buscar um corpo melhor, muito rápido, e aí recorrer a anabolizantes, por exemplo, você acaba mexendo com todo o corpo e se prejudicando, tendo que buscar uma cirurgia depois. É porque as pessoas buscam o resultado imediato, mas elas não pensam nas consequências, né? Então, quando está numa clínica que faz um atendimento multiprofissional, o paciente, ele é advertido, assim, dos riscos e dos benefícios, né? Para que ele possa, então, se organizar ou saber o que ele vai ter que gerenciar dali para frente. Mesma coisa quando faz uma cirurgia bariátrica, a gente sabe que não é só estética, envolve uma parte nutricional que ele vai precisar continuar tratando. Então, ter ciência disso é muito importante. Agora, gente, se por um lado os homens estão mais abertos para esse tema da estética, como a gente trouxe para você, quando o assunto é saúde mental, a história muda completamente. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, os homens representam quase 80% de todos os casos de suicídio que são registrados no mundo. Isso acontece porque muitos deles, ainda hoje, têm preconceito e não pedem por ajuda. Existe essa pressão da sociedade, certamente que sim, de que o homem não pode sofrer, não pode demonstrar emoção, não pode chorar. Às vezes, quem está vivendo aquilo não consegue enxergar o problema, né? Eu nunca tive problema com isso, mas a gente conhece pessoas que tiveram, né? E se não tivesse uma ajuda externa, talvez não conseguisse ir atrás de resolver, né? Essa questão aí. Eu falo comigo mesmo porque eu tenho medo de defender as pessoas. Minha cura sempre é Jesus, né? Precisei, joelho no chão, essa é a minha maneira que eu me encontro sempre. E vocês sentem isso na prática, mesmo que os homens têm uma dificuldade maior de procurar? Seja o médico para fazer aqueles exames de rotina, mas principalmente quando a gente fala de saúde mental, né? Alguma orientação? Eles têm mais dificuldade de colocar em palavras, mas sentir sentem, né? Tanto é que eles falam sozinhos, buscam Deus, dão o seu jeito, né? Cada um dá o seu jeito. Mas têm mais dificuldade de colocar em palavras, de simbolizar. Então, eles acabam atuando mais, ou fazendo intensamente um esporte, ou bebendo mais, ou sendo mais debochado, agressivo. É o que a gente chama de depressão silenciosa, né? As pessoas não dão sinais de tristeza, mas elas dão sinais de que não estão bem na relação com o outro. Então, estão sempre debochando, sempre agredindo, sempre espetando. Isso é um sinal de um problema com saúde mental. Beleza, doutora Gisele Rodakoski e doutor Leandro Mauro conversando aqui com a gente ao vivo no RIC Notícias Live. Mande mensagem 991276130 e participe com a gente deste e dos nossos assuntos que seguem por aqui, né? É isso, vamos em frente com mais notícias.